Maquizipi Essa aqui é pra um brother Agora vai, hein caralho Maquizipi parece que voltou, tá ligado? Vamos lá Caralho, cuzão Tá começando mais uma história de amor Te conheci, eu nem sabia que ia causar tanta dor Tava cansado de viver só com as cachorras A gente combinava, é puta casalzão da porra Apaixonado eu vivi da brisa dela Um conto de fadas, ela era minha cinderela Conquistou o coração desse vagabundo É decidido, apaixonado, a gente conheceu o mundo Viajamos toda parte, montes, campos, ruas, praias Decidimos morar junto na Europa, lá na Itália E com a bambina decidir o futuro no momento Ia voltar pro Brasil e fazer um lindo casamento Madrinhas, padrinhos, famílias, amigos Eu não sabia, eu tava correndo perigo Foi lindo, foi pleno, mas não era bem assim Eu não sabia como ia ser meu fim Ela me trocou por uma mina Letícia, Aline, Larissa, Marina Ela me trocou por uma mina Sofia, Fernanda, Luana e Sabrina Ela me trocou por uma mina Cecília, Lorena, Vitória, Karina Ela me trocou por uma mina Luísa, Bianca, Melissa, Carolina O quê? Como assim? Não é possível que acabou Peraí Como assim? Nossa paixão acabou A gente pensava igual, fazia tudo por você Até votava no PT e umas trilhas, nada a ver Mas me fala, onde errei? Não consigo enxergar Tá errado separar Como assim? Vai me trocar Não consigo explicar Imagina pra família Pra minha mãe Seu irmão Imagina pra minha tia Nosso gato Nossa casa Nossa dívida do AP Nossos sonhos Nossos planos Como eu faço sem você? É uma mina? Peraí Vai me explica isso direito Não acredito Como assim? Isso é falta de respeito Ver solteiro Tô sozinho Sem pulmão pra respirar No Instagram cê tá feliz Ela aparece e também tá Eu vou ter que superar Vou voltar melhor ainda Não caiu a ficha bem Me trocou por uma mina? Ela me trocou por uma mina Juliana, Patrícia, Raquel, Bexina Ela me trocou por uma mina Thaís, Tatiana, Luísa, Cristina Ela me trocou por uma mina Marcela, Stephanie, Clara, Florina Ela me trocou por uma mina Amanda, Angressa, Elis, Martina Amanda, Angressa, Elis e Martina E o foda que a mina era bonita Queria ela muito Ficar de aprendizado Devia ter rolado Devia ter rolado um a três Paczipi, tá ligado? Vou ter que pegar um cara também Ela me trocou por uma mina 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 Ela me trocou por uma mina